O que é a melhor solução? O que é a melhor solução? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Tudo, muito prazer. Eu agradeço o convite. Bom, acho que o pessoal de casa está adorando essa ideia, né? Com certeza. Tu estava me dizendo que a função exata de pediatra delivery ainda não tem aqui em Porto Alegre, mas que na verdade existe já essa ideia de que o pediatra pode ser sim o médico de família, como era antigamente, né? O que houve assim, ó, há um tempo atrás não existiam mais pediatras. Poucos médicos queriam fazer especialidade de pediatria. Mas, para a nossa felicidade, nos últimos tempos nós tivemos, graças à Sociedade Brasileira de Pediatria, nossa Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, uma grande valorização do pediatra. Isso nos deu, assim, um estímulo. E com isso, o que eu posso te dizer? O que é um pediatra? O pediatra é o médico da família, o pediatra... Tem que ser um amigo também, né? É um amigo. Eu conheço, por exemplo, assim, ó, eu trato a criança doente, eu trato a criança saudável, que é a minha função fazer pôneicultura, prevenir as doenças, e eu conheço as famílias, eu sou amiga das famílias, eu trato as crianças de 0 a 18 anos. E, para mim, ir, por exemplo, ser pediatra de livre, que a gente subentende em casa, é uma coisa que está começando a tornar-se usual aqui em Porto Alegre. E que tem planos de saúde que estão conseguindo encaixar isso, né? Olha, aqui em Porto Alegre, por enquanto, nenhum plano de saúde paga, a gente acaba indo... Por conta? Por conta privado na casa das pessoas. Mas, claro, porque as pessoas não querem para as emergências esperar três horas, podendo resolver esses problemas médicos em casa. Pois é, aí é que vem a pergunta, porque, assim, como eu falei, os pais se apavoram, né? E o que que acontece? Vão correndo para o hospital. O que que realmente é caso de emergência? Então, assim, primeira coisa, é muito importante, muito importante a gente, como pediatra, ter um canal de comunicação com a família. A família sabe que pode contar contigo e ela pode te telefonar e tu pode orientar, pode aconselhar, pode acalmar e tranquilizar. Mas existem situações que a gente tem que encaminhar para emergência. Por quê? São situações graves. Quais essas? Uma falta de ar, uma criança cansada para respirar, que a mãe vê que está com dificuldade. Uma criança que está apresentando uma reação alérgica, de repente ela fica com os lábios inchados, fica com o rosto e o corpo vermelho, com coceira. Uma criança que tem uma diarreia intensa ou com muitos episódios de diarreia que desidrata. Então, a mãezinha vê que a criança está com a boca seca, com a pele seca. Um traumatismo craniano. Então, a criança cai, tem um galo na cabeça, fica sonolenta, perde a consciência, vomita. Ou, muito importante, quando cai de uma altura acima de um metro. As crianças que tomam algum remédio em casa, às vezes os pais se esquecem e deixam aquele remédio, a criança toma. Ou então, algum produto químico de uso doméstico. Convulsão e febre. Esse é uma coisa que eu... Pois é, a febre já ia chegar, porque febre criança normalmente às vezes tem. Por uma gripe, né? Por um resfriado. Exatamente. E o que é essa febre preocupante realmente? Olha, por exemplo, uma virose ou uma infecção bacteriana podem dar febre. Mas as mães devem procurar as emergências quanto? Quando um bebê com menos de três meses de idade. Quando é uma criança que está apresentando febre de 39 para cima, 39,5. Quando essa febre dura mais que 72 horas, ou quando aquela criança apresenta um estado geral que a gente vê que não é bom, ela está muito prostrada, muito abatida, ela pode ter tremor do corpo, ou às vezes as suas extremidades ficarem frias e roxas. Quer dizer, um bebê de menos de três meses tem que ir na emergência. Tem mais problemas do que um bebê já maior. A gente sempre tem medo quando um bebê menor que três meses tem febre, porque pode ser uma... Como o bebê não tem nessa idade um foco de infecção, geralmente suas infecções são generalizadas. Mesmo que seja uma virose, você recomenda que um bebê abaixo de três meses vá na emergência, se não pode contactar o seu pediatra ou consultar naquele dia. E às vezes até tem que realizar exames. E agora tu me falaste uma coisa preocupante, porque realmente muitas vezes as pessoas acabam esperando na emergência também três, quatro horas. Mas tem sintomas que tu falaste aí que não pode ficar tanto tempo. Seria nesse caso, de repente, que o pediatra, se pudesse, iria à casa da pessoa? Não. Esses casos que eu falei são casos que devem ir para a emergência. Os outros casos a gente poderia ir na casa das pessoas, atender e resolveria. Que são os casos mais fáceis. Os casos mais fáceis. As emergências hoje, elas têm um programa que todas as pessoas passam na triagem e são catalogadas. Então, essa tem que passar na frente, essa pode esperar um pouco e essa pode esperar bastante. Então, já tem esse sistema. Mas, muitas vezes, o que que acontece? As crianças têm virose e os pais se apavoram. Em vez de procurar o seu pediatra ou ir amanhã num posto de saúde, ou, como fazem muitos dos meus pacientes, da grande maioria dos pacientes, dos pediatras, mandam um WhatsApp, mandam um e-mail, mandam um torpedo, eles correm para a emergência. Claro que eu tenho que chamar a atenção, que nós médicos, pelo código de ética, é vedado a gente prescrever qualquer tratamento ou procedimento sem o exame direto do paciente. Então, se eu estar de fronte ao paciente, eu não posso prescrever nada. Mas eu posso orientar um pai. Olha, tu pode, como normalmente a gente ensina no consultório, quando é que tu trata uma febre, como tu trata uma febre, eu posso orientar e dizer amanhã, tu vai nesse forno de noite, por exemplo. Ou então, vem aqui no meu consultório. Mas as mães, na sua ansiedade, na sua insegurança, elas acabam indo direto para a emergência e esperam três horas. Então, para encerrar, qual, assim, tu diria que é a maior vantagem, de repente, do pediatra delivery, né? Da pessoa poder ir na casa da criança? Primeira coisa. Primeiro, tu vai conhecer o verdadeiro ambiente da criança. Tu vai saber como a criança se relaciona com a sua casa, com a sua família, no seu ambiente. E, além do mais, ter esse poder ir na casa dos pacientes, demonstra o quê? Que eu sou disponível e que aquela família tem muita confiança em mim. Eu, hoje em dia, está me acontecendo muito seguido, de mim, em vez de... Os pais ligam e dizem assim, olha, o fulaninho está doente, podes vir na minha casa? Claro, eu vou, eu resolvo o problema. E, além disso, eu já conheço toda a família do meu pacientinho. Tá bom. Então, tomara que isso venha a ser mais fácil também de Mundo Alegre, né? Vamos esperar. Tá bom, obrigada pela presença aqui. Uma boa noite para a gente.